Devagar aí, devagar, 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 isso, curva é devagar, curva não é rápido não, bem devagarzinho, isso. Por que quando fica assim, você tem que passar, é? Oi? Quando tá assim, seca, tem que passar, ou não? Não entendi. Quando tá assim, já tem que passar a mala. É, quando ela começa a ficar pesada, é pra você subir a mala. Aí vai na manha, isso, vai na manha, isso, para, reduz, reduz, reduz o veículo, reduz, isso, reduz, 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 bota na primeira. Primeira, pra baixo, pra baixo, isso. Não precisa ultrapassar não, porque aí é onde tem, devagar pra ver quem é que vai passar. É, devagarzinho, vai direto, vai direto. Direto? É. Quero trabalhar você em curva. É. Não precisa, não precisa ter. Obrigado por assistir.